Música Casa Cor 2015, estou aqui no ambiente mais do que descolado, é o quarto descolado, estou aqui com o Eduardo Eu não sei quem é mais descolado, é o Eduardo ou a Rosângela Brandão, filho e mãe, eu não sei quem nasceu o primeiro ovo ou a galinha No quesito descolado, a inspiração do quarto, obviamente o projeto foi a quatro mãos aqui Mas você se inspirou nele, a ideia central, foi ou não foi? Confesso Na verdade, acaba que a gente inspira sempre, com ideias descoladas, não podia deixar de estar presente na concepção do espaço Chegou a fazer uma leitura? Fiz um pouco a leitura, ele assim, explorou muito as cores que ele gosta, sabe, abusou um pouquinho, acho que ele está querendo esse quarto para ele depois Como é que é ser explorado pela Rosângela aqui? Pela parceira, vocês são parceiros do escritório Acaba que foi um bate-bola, a gente ficou trocando muita figurinha, muita coisa, acabou que eu levei para o lado que eu gosto mesmo Mas assim, sempre passando essa bola para ela, a gente tocando e definindo o final Vocês moram junto? Moramos Moramos Moram junto Seu quarto passa mais ou menos por essa loucura aqui? Loucura não é um bom sentido, tem minha maia, tem todo mundo aqui, artística Lembra bem, lembra um pouquinho, essa gama de tonalidade vai estar bem próxima Então, você permitiu também o acesso? Permitir, não, deixei livre Por aí Agora, Zana, vem cá Você me falou, são 30 anos de escritório? São 30 anos de escritório Eduardo está há quantos anos? Eduardo Henrique já está quase há 4 anos comigo Arquiteto também Arquiteto Pegou filho de peixe, peixinha? Ah, filho de peixe, peixinha é Um arquiteto que tem me ajudado muito nos projetos Eu tenho, assim, contado muito com a participação dele, assim, e com essa jovialidade Que dá um plus aí Um plus A experiência, né? Com a nova geração E o efeito foi, assim, o resultado foi esse quarto maravilhoso Que está sendo muito, assim, elogiado A proposta foi despojado, né? O formato, não é isso? A questão do layout foi pensado de uma maneira completamente diferente do convencional que a gente está acostumado Atrás da cama ali, nós temos... Nós temos um closet Conseguimos montar essa área privada Um closet funcionando independente do quarto A bagunça do jovem descolado fica toda voltada lá para trás E na frente? Nossa, nós temos aqui várias obras de arte O perfil, né? Do usuário do quarto, que é um jovem de 25 anos Ele é muito voltado aí para cultura, arte, moda, design Então a gente explorou alguns materiais No caso desse revestimento que vocês acabaram de mostrar aqui É do Burle Marx É uma inspiração no desenho dele É um trabalho diferenciado com três cores Que são as três cores que mais, assim, norteiam, né? O conceito do quarto É o roxo, o cinza claro e o cinza escuro Muito bom gosto, suas cores, né? Mais algum crédito para alguém, parceiro? Com certeza, os móveis todos são da Prima Línea Nós tivemos a ajuda também da LIDEA E o Espaço 670 nos proporcionou aí obras de arte maravilhosas De artistas renomados e artistas jovens E tivemos também a parceria da Criativa, da Trussard A parceria também da Decolor com o papel de parede Da Marie Camille E da Interpol Faltou alguma coisa, Eduardo, para a gente fechar? Só a questão da iluminação Foi um desenho completamente arrojado para esse jovem descolado Que a gente espelhou essa brincadeira desse painel Que foi um desenho também de criação nossa A gente acabou brincando com a própria prateleira Jogando ela para o teto Os pendentes que estão, assim, fazendo móveis Maravilha Lindos, lindos, lindos Bem, www.situarprojetos.com.br Fala assim, vem comigo os dois, João, vem Vem comigo